A aplicação das segundas doses de AstraZeneca foi retomada hoje em Juiz de Fora. A imunização com a vacina da Fiocruz foi interrompida na tarde de ontem aqui no município por falta de imunizantes. A nossa equipe foi à Unidade Básica de Saúde para ver como está o andamento da campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade. Na Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Luzia, havia pouca fila na manhã desta quarta-feira. Claudinei veio receber a segunda dose da AstraZeneca. Imunizado. A vacina é vida. Vamos vacinar a gente. Necessidade humana para todo mundo aí. A aplicação de segundas doses do imunizante havia sido interrompida nesta terça-feira. Segundo a Prefeitura, a suspensão aconteceu por falta do imunizante. Na mesma tarde, o município recebeu novas doses do Estado, que permitiram a retomada das aplicações. Segundo a Superintendência Regional de Saúde, no total foram 2.510 doses de AstraZeneca entregues à Juiz de Fora. A Prefeitura divulgou um novo calendário, que não contempla todo o público previsto anteriormente. A previsão era de que fossem vacinados aqueles que deveriam ter recebido a segunda dose no dia 25 de setembro ou antes. Mas, nesta quarta-feira, são vacinados aqueles que deveriam ter recebido a segunda dose até o dia 22. Semana passada eu vinha e parece que não tinha. Aí eu deixei para essa semana. Aí conseguiu? Aí agora hoje eu consegui. Totalmente imunizado. Chegou essa hora. Estou imunizada. Graças a Deus. A segunda. Além disso, a Prefeitura dá continuidade à aplicação de primeiras doses da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 12 anos ou mais. As segundas doses da Coronavac são aplicadas seguindo o previsto no cartão de vacinação. A segunda dose da Pfizer é para quem recebeu a primeira dose até o dia 29 de julho. Também são aplicadas as terceiras doses de reforço em pessoas com imunossupressão e idosos com 70 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia 31 de março. Vacina no braço, imunização e manter o protocolo, distância, usar máscara ainda. Nós estamos na pandemia. Precisamos de ter comprometimento com os outros também. Vem nós só conosco.